Eu vou me ligar, onde você me chamar, acredita Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para mim Tá tão ocupado com as suas coisas que esqueceu de mim Vai se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho No santo lugar, eu quero te encontrar Sarar tuas feridas e te perdoar Lá naquela cruz, morri em seu lar Filho na nairá, me impedir de te amar Deus fala contigo nessa noite Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas que esqueceu de mim Vai se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho No santo lugar, eu quero te encontrar Sarar tuas feridas e te perdoar Lá naquela cruz, morri em seu lugar Filho, nada irá me impedir de te amar Nada vai impedir Um filho, nada vai impedir de te amar E eu não te fiz para viver assim como hoje Meu filho Filho, eu inspirei um compositor O seu saco são os lábios do cantor Só pra te dizer de esta noite Te amo Eu amo você, meu filho Ele te ama Eu amo você Eu amo você Amo você Meu filho amado Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu te amo do jeito que você é Eu amo eu Eu amo eu Eu amo eu Eu amo você Eu amo eu Eu amo eu Eu amo eu Eu amo eu Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sonhar com as vidas e te perdoar Donar naquela cruz, morrer em seu lugar O brilho na cairão, impedir que te amamos Glória! 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 Glória!